Os melhores DJs estão aqui, do outro lado Segura, porque nós falhamos Fica à vontade, tu tá no caos e sei que tu é safada Tu veio sem gol, vai fora de roda, de roda, nós arrasta a plata Tô de glock e cajada, sobrou o carro do trem Sala no pentão, vai novinha louca Sala no pentão, vai novinha louca Ela quer os amigos do corre, quer os amigos do corre Ela vem pro cão e chamou as amigas pra fazer Ao vivo de agores, o brabo tem nome Ela vem pro cão e chamou as amigas pra fazer Ela vem pro cão e chamou as amigas pra fazer Vai jogar buceta pro GB Vai jogar buceta pro Luanzinho, cada vinho Quando bate a onda nelas, elas querem fazer louco Se lambuzar, lambuzi, se lambuzar Lambuzi, se lambuzar Aquele pique família, apenas começando aí, ó Quiser contratar o moleque GB do Conce, o moleque Luanzinho para o seu evento Só chegar no seguinte número, 21-994-97-3634 Vamo começar a puta aqui Olha só, vamo começar a ritimar esse bagulho, meu nozinho Só que esse é mesmo Só putaria, tá ligado? GB no K11 Pega o pontinho, ó Tem no pique na tropa do K11 Puto padinha 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 Dentro da treta o furo eu tava chegui Socando na tia cazinha Ela gritou GB, GB canalhão Vai, vai, piranha Luanzinho, canalhão Piranha Piranha Tando cross canalhão Vai, vai, cross malvada Socando na tia cazinha Pela guitarra Socando na tia cazinha Pela guitarra Pela guitarra Pela guitarra Pela guitarra Pela guitarra Pela guitarra Vamo começar Essa é a sequência que a piranha Bosta, a piranha Bosta, a piranha Bosta, a piranha Bosta, a piranha VAMO LÊ! SINQUISO PARA NOVO DE CAR! SINQUISO 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 Putatão 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 Iranha vem fudeiii Vem por, vem por mana Pês-ti escorre boa abaixe Descendo ca-chaca Subindo ca-chaca Descendo ca-chaca Absolutely Pega Descendo ca-chaca Subindo ca-chaca Descendo ca-chaca Subindo ca-chaca Descendo ca-chaca Descendo ca-chaca Subindo ca-chaca Descendo ca-chaca De ver dáiva Adoration Vem fudeau Fucking Rua por drera Vem com bonte da ponte da ponte da p... Tem cumpar, tem cumpar, tem cumpar, tem cumpar, não tem cumpare Pala louco, sai de 4 mulher vai A live na paz, que sob a da droga A live na cappara, sai da pau, sai da praia Vai é um luco, sai da praia Vai tudo Vai louco, sai da praia É praão E-cuba, 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 e-c Toma bala, toma bala, toma bala, toma bala, toma bala, toma bala, toma bala O diabo se solta, faz a pose, tira a foto, no Insta tu posta Pra não quitar seu pera, rainha da cachorrada Toma, 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 toma Ô, Pet, ô, Elton, mojudo Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vou agarrar no tucacinho, tucacaxaca, tucacacu Vou agarrar no tucacaxaca, tucacaxaca, tucacacu Vou agarrar no tucacaxaca, ô, Nego, pede Vem no piro, vai, moleque Vem no piro, para não, porra O DJ que lançou, sua putaria, que fato Vou agarrar no teu cabelo, seu tucacaxaca, tucacu Vem no piro, 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 vem no piro Aqui no ritmo, não para, vai Vai caralho, começa a putaria, porra Vem, porra Pode, 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 pode Ela bota, 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 bota palma da mão no seu Olha pra trás Olha pra trás e não para a mulher vai Vai tomar sua pila Rapaziada é do TIKTOK Que a foda foi sem amor, vem pra cá sem sentimento Que a foda foi sem amor, vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é que eu sigamo, eu só amo Aqui o prazer é que eu sigamo, eu só amo É só uma bocada na bocada É só uma bocada na novinha, uma bocada É só uma bocada na bocada Ô nego, pete no teu pique É o pé da putaria É o trenzinho, é o trenzinho Que te cura o pará É o trenzinho É o trenzinho Que te cura o pará Sai da frente é o trenzinho Ô trezinho É o trenzinho Que te cura o pará É o trenzinho Abaixa a cabeça minha Sai da frente é o trenzinho Vem mulher É o trenzinho É o trenzinho É o trenzinho Sente o filo, porra, pega, pega Pô de filo Pega a missão que essa aqui é foda Caralho Dava um tiktok É na hora da qab Caralho Ela vem sentando no garoto Então nós que eu ganho Caralho Caralho, caralho de comando Caralho, caralho de comando É tudo, tá tropa, do beijinho, não corte É tudo, tá tropa, do beijinho, não corte Vem, vem, já tá no caos, essa é a nossa beleza O crime com potaria é a mistura DJ Luanzinho, faixa preta, gosta de nós que é os DJ Rebelo, faixa preta, gosta de você Cê me botei me botando de quatro na onda dos kank que eu fico excitada Cê me botei me botando de quatro na onda dos kank que eu fico excitada Cê me botei me botando de quatro na onda dos kank que eu fico excitada Cê me botei me botando de quatro na onda dos kank que eu fico excitada Cê me botei me botando de quatro na onda dos kank que eu fico excitada Cê me botei me botando de quatro na onda dos kank que eu fico excitada Cê me botei me botando de quatro na onda dos kank que eu fico excitada Cê me botei me botando de quatro na onda dos kank que eu fico excitada Cê me botei me botando de quatro na onda dos kank que eu fico excitada VEM! Isso aqui é foda! Eu posso deixar de tocar! Os criados nem gostam deаться! Então quebra pra mim! Vem mulher, vem mulher, vem mulher, vem mulher! Titaco, te toca a piroca! Vem mulher, vem mulher, vem mulher! Titaco, te taco, te undocumented Gün сидato, te tarero! Juntaco, Juntaco, Juntaco! Juntaco na tara,che taco na chata Juntaco, na bunda de VCC quem cê Vem mulher,vem mulher,vem mulher Juntaco, tintaca,piraça,im pê Juntaco. Juntaco, Juntaco juntaco Juntaco, juntaco,ESTAM Juntaco,Juntaco,Juntaco Juntaco,Juntaco,Juntaco Juntaco,Juntaco! Juntaco,Juntaco! Vem que vem, pra dormir ninguém passa de jeito certo A 2015 é das antigas, pra quebrar tudo Vem pô, sequência do irmão metralha tá na pista Se não é pra geral aí, valeu Vítima Vítima Sente o clima No baile do Manguinho No baile do Manguinho No baile do Manguinho No baile do Manguinho, a noite é de sete um clima Caroço eu te pergunto, você quer você que é putaria? Capoeira eu te pergunto, você quer você que é putaria? Paraíba eu te pergunto, você quer você que é putaria? Vem, vem, prim, 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 prim Você quer, você quer putaria Você, você, você quer Você, você, você quer Você, você, você quer Você quer, você quer putaria Vem, vem, príncipe, choque, jabai, limão Basta minha buzeta, seu pato de diversão Vem, vem, príncipe, choque, jabai, limão Basta minha buzeta, seu pato de diversão Jadelina, eu te pergunto Você quer, você quer putaria Talibã, eu te pergunto Você quer, você quer putaria Bombão, eu te pergunto Você quer, você quer putaria Churrasquinho, eu te pergunto Você quer, você quer putaria? Mas não eu te pergunto Você quer, você quer putaria? Você, você, você quer Você, você, você quer Você, você, você quer Você quer, você quer putaria Alemão? Não tem vez Se botar a cara Vai dormir de vez Henrique Lenor, já vou começar Já aguenta A sua coisa fica Tá doido O que e depois paXsus que paXsus Que paXsus que paXsus se paXsus que paXsus gahgoa A vai faz isso seprend né pa trek né pa Ehh 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 ehhh ehh 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 Eu vou te praXrra dispar dispar prima Paretoạn Desça maX Eita Tao Imijn Que paXr Que paXr Eoات Pega a melódia Em cima da cama no quarto gelado Em cima da cama no quarto gelado com a porta fechando ela pede que Em cima da cama no quarto gelado com a porta fechando ela pede que Empurrei, empurra, empurrei, empurra, empurra, empurrei, empurra, empurrei, 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 empurrei Empurrei, 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 empurrei Tá na queda Phariseia, jogando eu goxo, eu gozo, praionar o tovo É na bênção que eu gosto, é no cozin é o caldo Vai ficar de quatro que vai começar Vai ficar de quatro Vai ficar de quatro Vai ficar de quatro Vai ficar de 4 Vem ver, bonita Fica de 4 Fica de 4 Fica de 4 Na posição Fica de 4 Ah, vou fudir Fica de 4 Fica de 4 Não vi a sapata Fica de 4 Ela faz caos Ela tá só de buceta Cavalcando na minha bola Que deliria Ela que já tá boa Ela tá só de buceta Cavalcando na minha bola Que deliria Essa é pra você, no Cavalcando na minha bola Que deliria Fica de 4 Fica de 4 Fala aberto e o brasil é putinho Fica de 4 Fica de 4 Fica de 4 Vem cá O mano vai te devorar Te devorar Cavalzinho vai te devorar Vem bonita 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 Rême rême rênei eu Rême rênei eu Rême 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 pra safar Rême rême aumenta Rême 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 Verein banget Todas as novens tão assim Quando vou causando nelas, elas mais são devidas Cozando nelas, testa novas Bebulepê Parabéns nesse cabelo, peca de chão Parabéns Ela gosta de põe perigo, sabe nossa marra do nosso escada Ela gosta de seguir pra C quando ela vai pra cama O cara casada, perereca sonhada Eeeeeeeeeeeeeeeee slack crene a caju ao churro pucca wucca vu cah wucca ai pucca pucca Receba! Novinha, levadinha, vem cá Terereca pra fé, Terereca pra fé, Terereca pra fé Terereca pra cá Foi, 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 chakalhar minha xota Foi, 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 foi chakalhar minha xota na tua "- pararünk, xxi!" Fode, 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 fode! Fodde. Chate. Fazer som no fote, fote. Fly, 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 fly. Fly, 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 fly. Sou filha da puta. Me chamo de fote. Fon joia, Gaga. Me chamo de fote. Tá bonita. Me chamo de fote. Vai locksar, locksa. Me chamo de fote. Fon joia. Térica. Ree, rite. Alagiloa do coto. Ta bonito Vou soltar madumbo e sequer pra acabar no jeito certo Que nem pique, isso aí foi sequência dos irmãos metralha Moleque Lôzinho, moleque GB, esquece Magulho ritmado, esquece, filho Pega o piquezinho Se você nunca sentou, vem pra cá, tu vai sentar Na boca da garrafa Mexe comigo, mexe comigoizzy no pole Agora vai começar os pavos e a puta O Paraná O Paraná O meu acho que é em Paraná Saideira em Paraná Para acabar do jeito seu Tamar Que nós Cala o menor do dia Mas Cala o filho e tamo junto Eu sei Eu acho Eu acho De forma de ver Isso Acabar Eu vou Cala o nome meu barbinho Eu sei Tamo junto Eu, eu toco Eu te amo Eu te amo Eu, eu te amo 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 Lá O melhor Dia da cidade É Trata Depois de nós é nós de novo pô Tchau, tchau